Hahahaha 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 Solta o bicho Alô comunidade Alô por eu Canta Canta Tijuca Eu sou Tijuca Estou em cartaz Sucesso na tela Meu povo é quem faz Solta o borel A gente guerreira A pura cadência levanta a poeira Eu sou Tijuca Estou em cartaz Sucesso na tela Meu povo é quem faz Solta o borel A gente guerreira A pura cadência levanta a poeira Tá com medo De querer O filme já vai começar Você foi convidado Caralte do barco Não pode esperar A malha luz A guerra começou Sobre o capuz Ele é o diretor Do filme que passa Viada em cartaz Isso não se faz Nos passos se vai É a força que vem Meu medo não teme ninguém É o rum Quem não viu A casa caiu A casa caiu Com a bomba na mão O vilão explodiu O plano de furta É jogo de cena O Deus nos aguda Ative o cinema Ele volta Revolta Revolta Mistério no ar Dos milharais Uma estranha visão Mais uma vez Olha a encenação Morrer te amar Morrer te amar Faz o povo cargalhar Paris Eu pego vocês Grita O mau condutor Mas junto O errado Não é outro lado Esse povo me enganou Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Amor tijucano Roteiro sem ponto final Coitado Parqueira Entrou pelo câmbio E briga no meu carnaval Eu sou tijuca Estou em cartaz Sucesso na tela Meu povo é quem faz Sou do Morel A gente quer queira A pura cadência Levanta a poeira Eu sou tijuca Estou em cartaz Sucesso na tela Meu povo é quem faz Sou do Morel A gente quer queira A pura cadência Levanta a poeira E está feito o desafio Uma só união Sertanejo E o mundo do samba Regerenciam A festa de peão de barretos Arras que lixa no ar Vejo fogo na arena O cavalo a selar Isso é coisa de cinema Alô Barretos! Os independentes e unidos da Tijuca Uma parceria que vai dar samba novamente Em cartaz dia 19 de agosto Na Arena de Rodeio do Parque do Peão Em Barretos! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!